Calma a terra, as bandeiras que ousaram, desde a mar e para as selvas com glória. Calma a terra, cujos filhos não param, sempre em marcha nas asas da história. Calma a terra, as nações da erradia, de etopeia, por rios e larvas. Pode-tá-la fazer geografia, e plantar-nos fronteiras nos matas. Calma a terra, como ancião, danjam todos os filhos, bem de longa distância, mais a altos receios. Quando outrora o café soberano, toda em ouro, palmi, castoria, alto nível ou planta o adeano, e riqueza seu canto atingia. E qual é o poder hermandosa? Decantada na época em alto, que a cidade chegou poderosa.